Na antiga não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão 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 Joga pra Ladrão, joga pra Ladrão Taca de novo, 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 taca de Joga taindo, joga, joga taindo cita do cima da vara vem pra escolinha da tropa dos faixa joca do cita do cima da vara vem pra escolinha da tropa dos faixa nossa, 말이 pra voce nossa, Deus pra voce nossa, Deus pra voce jany, Pretty Dog, I- undone nossa, Deus pra voce nossa, Deus pra voce nossa, Deus pra voce se eu tô na picada nós estamos qualquer nossa, Deus pra voce nossa, Deus pra voce Menino, bota 10 pra você que cê é dona, fica a criar que tá aí Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 O GLM, eu tô só porrada seca